O líder do PPS, deputado federal Rubens Bueno, afirmou que as oposições buscam um caminho para viabilizar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele destacou que a medida é apoiada pela maioria da sociedade brasileira, que não aguenta mais a crise instalada no país pelo PT. Nós sempre dissemos e continuamos a reafirmar das condições políticas, jurídicas e das condições da população a apoiar o processo de impeachment da presidente Dilma. Isso está acontecendo, a população está nas ruas mostrando esta indignação com tudo o que está acontecendo. Desmando de gestão, a economia cada vez pior, a inflação batendo na porta dos mais pobres, o emprego fugindo a distância e cada vez mais desempregados no país. Estamos vendo muita dificuldade e a economia o país não suporta tanto tempo como vem acontecendo, fruto de desmandos da gestão Dilma para se reeleger em 2014. Daí as oposições se reuniram e nesta reunião resolveram então dar um passo, cujo passo é ouvir suprapartidariamente aqueles que desejam discutir o início desse processo. Por isso a bancada do PPS coloca favoravelmente com o apoio da executiva nacional do partido. O parlamentar ressaltou que o processo de impeachment é democrático e lembrou que o PT, quando na oposição, cobrou a saída de todos os presidentes eleitos pelo voto. Para ele, a saída de Dilma é necessária devido aos vários problemas enfrentados pelo Brasil. Olha, primeiro eu preciso dizer que o impeachment é um caminho legal, democrático, dentro do estamento jurídico brasileiro. Não tem nada de errado nisso. Assim como aconteceu com o Collor de Melo, se vier a acontecer, vai acontecer em cima do que manda a lei. Portanto, não tem nada de golpe, nada de conversa atravessada. Até porque mais golpista que o PT e os seus líderes, ninguém pode imaginar. Desde Lula, Zé Dirceu, os líderes do PT ao longo do tempo pediram fora FHC, fora Sarney, fora Itamar, fora Collor. Sempre procurando desestabilizar. O que nós estamos dizendo é que o país está mal, a economia caindo aos pedaços. Não há esperança nenhuma de poder sair disso como algo novo para melhorar o país. Daí esse processo de impeachment ser uma necessidade.